A abstinência Poucas horas depois Sinto dores no sorriso Sinto a cor do silêncio Atormentar minha cabeça Tingindo meus pensamentos De solidão e azul Vejo fantasmas Vestidos de noite Sem luar Os olhos lacrimejam É saudade que bate a porta? Não sei Não sei mais nada Acho que vou chorar Será que se eu sair de mim Encontro melhoras Pelas esquinas Será que se eu ficar As paredes cairão? Meu mundo cairá? Nada disso Tudo já caíra por céu O céu me enfermeza Com seu estrelado Tudo se perdera de espinhos perfurando A pele fria de minha dor Não sinto mais Não sinto mais Minhas mãos Não sinto meu próprio calor Eu me calafrio Me distorço Me contorço Me desafogo Tentando me afogar No escuro de um dia de eclipse Pronto Só me faltava tremer Vou fumar Vou fumar E a desgraça da fumaça É feita de letras Com a sopa que derramei sobre o colo Queimando minha calça Diz Sofrendo-me Vai passar? O cisco me caiu no olho E falou-me É apenas abstinência Melhor acreditar em ciscos Que em pessoas Vou ver se passa Ou passo eu Abstinência Poema de Zé de Quino Para quem ainda não sabe Zé de Quino É um cordelista Poeta Professor E escritor brasileiro Mestre em História Pela Universidade Federal de Sergipe UFS Nasci na cidade de Arapiraca A gréste do estado das alagoas A abstinência Poucas horas depois Sinto dores no sorriso Sinto a cor do silêncio Atormentar minha cabeça Tingindo meus pensamentos De solidão E azul Vejo os fantasmas Vestidos de noite Sem no ar Os olhos Elacrimijam É saudade Que bate a porta Não sei Não sei mais nada Acho que vou chorar Será que se eu sair De mim Encontro melhoras Pelas esquinas? Será que se eu ficar As paredes cairão? Meu mundo cairá? Nada disso Tudo já caíra por céu O céu me enfermeza Com seu estrelado Tudo se perdera de espinhos Perfurando a pele fria De minha dor Não sinto mais Minhas mãos Não sinto Meu próprio calor Eu me calafrio Me distorço Me contorço Me desafogo Tentando me afogar No escuro De um dia De eclipse Pronto Só me faltava Tremer Vou fumar E a desgraça Da fumaça É feita de letras Como a sopa Que derramei Sobre o colo Queimando-me A calça Dins Sofrendo-me Vai passar? O cisco Me caiu no olho E falou-me É apenas Abstinência Melhor acreditar Em ciscos Que em pessoas Vou ver se passa O passo eu Gostou desse poema? Então Curta Compartilhe Comente Se inscreva Neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos Novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outra tarde Política Literatura Espiritualidade Música Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto E misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Deu like Para gerar Engajamento Renda básica Universal Já O dinheiro Não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo Que consome A mensagem Belle Uma they